Jerusalém, Jerusalém Em breve nós subiremos pra sempre estaremos em Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Em breve nós subiremos pra sempre estaremos em Jerusalém A noite já é passada e tudo nos mostra que o Deus já vem A cada minuto que passa estamos mais perto de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Em breve nós subiremos pra sempre estaremos em Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Em breve nós subiremos pra sempre estaremos em Jerusalém Tudo o Cristo morou já está se cumprindo na era atual Agora só falta a igreja pra ser rebatada ao Celestial Jerusalém, Jerusalém Em breve nós subiremos pra sempre estaremos em Jerusalém E você, meu amigo, que ouve a minha canção Não queres ir também, não queres ir também Aceite a Jesus e acima em mim Jerusalém, Jerusalém Em breve nós subiremos pra sempre estaremos em Jerusalém E você, meu amigo, que ouve a minha canção